Fala galera tudo certinho então tamo aqui pra fazer o nosso pack open do mês de fevereiro Pra ver se nesse mês a gente consegue ir melhor no ranking e vamos ver se esse pack open nos ajuda a melhorar os nossos decks E vamos começar a conferir Comprei aqui 3 pacotes tradicionais, 3 pacotes de mecanoides e 10 pacotes da nova expansão Vamos começar aqui pelos pacotes antigos E vamos ver o que nos espera Dourado comum E uma rara de guerreiro Vamos indo galera Vamos mais um pacote Vamos pra mais um pacote Não vi essa rara aqui Uma época destruída Aciente de guerra escolhe um Parece uma carta boa em E Uma carta rara de todas as classes Vamos pra mais um pacotes Vamos pra mais um pacote clássico aqui Vamos ver Ó Duas raras Vamos vendo Dourado raro xamã E mais uma rara de guerreiro Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir agora Um Só uma rara novamente Só uma rara novamente Vamos ver Do druida Várias cartas do druida Pessoal Pessoal Acho que o jogo está querendo Que eu monte um deck com druida Esse mês Vamos ver Vamos ver Uma rara Só mais uma rara Uma das áreas que eu não vi de novo Caole o trapaceiro E outra rara Senhora da dor Que bruxo Agora vamos abrir Agora vamos abrir A nova expansão Vamos ver se a gente tem Melhor sorte Vamos lá Para 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 Décimo pacote Só mais uma rara Vamos ver qual é Ladino Roubar as duas Duas cartas Sei que é lá Vamos para mais um pacote Duas áreas Vamos ver O paladino Mostrando o justador Outra rara do caçador Bola de aranhas Uma carta muito boa Vamos para mais um Vamos para mais um pacote Só mais uma rara Só mais uma rara Uma O mago de Segundo segredo Enfim Vamos para mais um pacote Gente Podia vir umas douradas Para a gente Poder pegar outras cartas Com elas Uma rara E uma épica Finalmente Um pacotezinho bom Vamos abrir essa rara E vamos abrir A épica Todas as classes Você pode usar Poder eléctrico Duas vezes por turno É É Uma cartinha razoável Uma cartinha razoável Vamos para mais um pacote Tá acabando galera Vamos ver aqui Uma rara Só mais uma rara De caçador Quase dois de dano Um lacai E os lacai de acente É Uma boa carta Para ajudar a limpar o campo Vamos para o quinto pacote Uma rara Uma rara Uma rara E uma épica Vamos ver a rara De paladino De novo Um orçano Justador De novo Grito de guerra Rebele Um lacai em cada deck Se custar mais Restar o ciclo de vidro gerado E vamos ver a épica Todas as classes Grito de guerra Se você tiver um dragão na mão Receba mais um de ataque Provocar É Tem que ser um deck De dragão Para aquela carta funcionar bem Vamos lá Uma rara E uma épica de novo O finalzinho aqui Foi melhor para nós Em A rara de druida De novo E a épica Vamos ver Todas as cartas que ganham Se você tiver um lacai Quando eu não marcha Ganha mais um Essa carta aqui Pode ser útil na No deck De mago Vamos lá para o Antepenúltimo pacote Vamos ver Nossa Uma lendária Que sem querer Gente Eu cliquei Inspirar Invoca um lacai Lendário aleatório Essa carta aqui Pode ser muito bom Pode ser muito bom para o sacerdote 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 Bom e a rara É Não fomos tão mal assim Nesse pack up Veio uma lendária Com custo de mano 5 Vamos lá Vamos lá Temos mais dois pacotes Para abrir Nosso penúltimo pacote Vamos lá Uma rara E uma épica Vamos abrir a rara Que de guerreiro E outra lendária Sempre que você alvejar todo Estilacar Eu confio disso Com custo divino Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos E vamos para o nosso Último pack Desse vídeo Galera Não posso reclamar Desse pack Ainda veio Duas lendárias Ultimamente Não tenho sorte Ó Duas raras Aqui Duas classes E mais uma rara De bruxo Então galera Esse foi o nosso pack open Do mês de fevereiro Espero que com essas cartas Dê para ajudar No nosso deck Ou montar outro Ou melhorar O que a gente já tem E desde já Eu peço para vocês Curtirem o vídeo Se inscreverem no canal Para ajudar na divulgação E para vocês não perderem nada Valeu galera Até o próximo vídeo Um abraço E tchau